Osteocardio é o suplemento necessário para você ter a saúde óssea e também saúde cardiovascular. Para que você tenha ossos de aço, é necessário, primeiro, a vitamina D3, que além de ser importante para todos os sistemas do nosso corpo, a vitamina D3 vai dar o aporte necessário para que nós possamos aproveitar o cálcio que vem da nossa alimentação do dia a dia. Últimos estudos mostram que nós não temos a necessidade de suplementar o cálcio, e sim aproveitar bem aquilo que nós estamos ingerindo. Esse cálcio é um dos principais componentes para formar a massa óssea juntamente com o magnésio. Agora, mais importante ainda é direcionar esse cálcio que nós estamos absorvendo para os ossos e os dentes. Então, é para isso, é necessário ter a presença da vitamina K2, mais conhecida como a menaquinona, e é uma vitamina que foi descoberta há menos de 20 anos. Portanto, muitos profissionais ainda desconhecem essa vitamina. Quando nós não temos essa vitamina K2 o suficiente no nosso organismo, quando você consegue fazer a absorção do cálcio no seu organismo, esse cálcio ele não sabe que tem que ir para os ossos e para os dentes. E aí ele pode ir pela lei do menor esforço, ele pode parar nos tecidos moles. Por exemplo, ele pode ir para sua articulação, pode ir para as suas artérias, calcificação das artérias, provocando a estenose aórtica, da carótida, pode ir para a pele, pode formar cálculos renais. Então, é importante que quando o cálcio for absorvido, você tenha o aporte necessário da vitamina K2, para que ela pegue esse cálcio e leve para o lugar certo, para os ossos e para os dentes. E para a saúde cardiovascular, é necessário também esses mesmos ingredientes. A vitamina D3, ela tem uma ação de potencializar o bombeamento do seu coração. O cálcio absorvido dos alimentos, graças à presença da vitamina D3, ela tem a função de contrair os músculos, ou seja, o movimento sistólico do coração. Enquanto que o magnésio, ela tem uma ação relaxante dos músculos. Portanto, é muito importante o equilíbrio entre o cálcio e o magnésio. E a presença da vitamina K2, ela é fundamental justamente para evitar uma calcificação, por exemplo, nas artérias, no endotério, e também evitar a calcificação das válvulas do coração, fazendo com que a circulação possa ocorrer de forma normal. Portanto, nós temos que fazer a suplementação da vitamina D3, do magnésio e da vitamina K2. Lembrando que quando você for suplementar de minerais, é importante que você consuma ou suplemente com minerais que estejam quelados, ou seja, grudados em algum aminoácido para que ela seja totalmente absorvida, que é o caso do suplemento osteocardio. Nesse osteocardio você vai encontrar o magnésio bisglicinato de magnésio, ou seja, quelado com o aminoácido glicina para que você tenha o aproveitamento total deste magnésio. A vitamina D3 no osteocardio você vai encontrar 2 mil unidades internacionais da vitamina D3. E a vitamina K2 você vai encontrar por dose 150 microgramas, que será muito importante para manter a saúde tanto dos ossos quanto do seu coração. Lembrando que quando você for suplementar com esta vitamina K2, lembre-se que tem que ser a vitamina K2 do tipo MK7, porque existem dois tipos, MK4 e MK7. A MK4 tem uma ação muito curta dentro do nosso organismo. A MK7 é que vai ter uma ação muito mais prolongada e o efeito com certeza muito melhor. Nós recomendamos três cápsulas de osteocardio ao dia para que você possa manter a sua saúde óssea e também a sua saúde cardiovascular. Este suplemento faz parte da linha de suplementos da Anil. Mais informações, entre em contato com o nosso representante, tire todas as suas informações, as dúvidas e comece você também já se beneficiar do osteocardio e tenha os ossos saudáveis e o coração mais saudável ainda. Tchau! 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 Tchau!